Meu beijo vai te venciar, minha pegada vai fazer você gamar E de baixo do meu chapéu não vai dar e sair Eu sou o povo, meu peito caiu de... Meu beijo vai te venciar, minha pegada vai fazer você gamar E de baixo do meu chapéu não vai dar e sair Eu sou o povo, meu peito caiu de... O Jornal Itamarante Burge está aqui na reinauguração da loja Worldnet Agora em um espaço mais amplo e é claro com novidades Para a melhor experiência de conectividade dos clientes Além de tudo isso, hoje aqui na loja está rolando um dia de muita diversão Para todas as crianças e já já um show muito animado com a cantora Tamara Viana Estou aqui com a Tamara Viana, que vai agitar a galera aqui na reinauguração da Worldnet com um belo show Tamara, boa tarde. Conta pra gente como é a sensação de fazer parte desse momento Primeiramente, gente, boa tarde. E aqui é uma honra estar fazendo parte desse momento tão especial Aqui pra Itamarandiba e pra Worldnet E desde já agradeço a Fernanda e ao Cleufas por fazer parte desse momento tão especial É uma honra estar aqui Ótimo! Agora passem as suas redes sociais pro pessoal já correr, já seguir E manda um recadinho pra essa galera também que está aqui presente Claro, é Tamara Viana, Tamara com H, Viana com dois N's e dois A's no final, o Instagram O TikTok também da mesma forma e, gente, me sigam e curtam muito que levem muitas novidades aí E estamos à disposição Tamara, muito obrigada Por nada, que agradeço E além disso, meu beijo vai te iniciar Minha penhada vai fazer você cantar Estou aqui na presença do Cleufas, proprietário da Ordinete Cleufas, boa tarde, espero que esteja tudo bem com você Gostaria que você iniciasse contando um pouquinho aí da história da loja Boa tarde pra todos, boa tarde Itamarandiba hoje A história da Ordinete começou com o amor que a gente tem por tecnologia Eu sou um cara apaixonado por tecnologia E surgiu a necessidade de gerar uma experiência melhor pros clientes de Itamarandiba e região, né? Que hoje a gente não tá só dentro de Itamarandiba E eu vi essa necessidade E com isso a gente entrou nesse mercado e cada dia mais a gente vem expandindo E a ideia é que a gente vá pra mais e mais cidades Ótimo, Cleufas, e conta pra gente por que a reinauguração e por que essa escolha aí de mudar o local também da loja? Então, exatamente com o motivo de gerar uma experiência melhor pro usuário A gente sentiu que a outra loja estava pequena e a gente não conseguia gerar uma experiência bacana pro usuário lá A gente queria promover um espaço mais aconchegante, um espaço melhor pros clientes Com isso a gente pegou um espaço maior, um local maior E aí hoje a gente fornece outros equipamentos também A gente tá, película de celular, capinha, entre outras coisas mais A gente tem aqui dentro que a Ordinete deixou de ser só o Ordinete pra ser o Ordinete de tecnologia E aí a gente precisou desse espaço maior Com isso a gente mudou pra esse local agora e é isso Ótimo, agora passa o Instagram aí da loja pro pessoal já seguir e já procurar também os serviços de vocês Perfeito, o Instagram da gente é o Ordinete, é o Ordinete Telecom E fiquem ligadinhos que a gente tá sempre fazendo promoções e muita coisa bacana no nosso Instagram Então fiquem ligadinhos, viu? Eu quero agradecer aqui, gente, que esse evento grandioso que a gente tá fazendo Nada disso seria possível sem uma equipe maravilhosa que tem por trás de tudo isso Então eu quero agradecer imensamente toda a minha equipe e quero convidar a todos vocês, todos os clientes Pra estar vindo conhecer a nova loja e conhecer tudo que a gente tem pra oferecer aqui E eu encerro agradecendo a todos os clientes que nada disso seria possível também sem os nossos clientes Um forte abraço e termino falando que a gente ama conectar pessoas Cleofas, muito obrigada, te desejo tudo de bom pra você e pra loja também Obrigado a todos Estou aqui agora com a Esther e a Bianca, que também não ia ficar de fora dessa reinauguração Elas acabaram de chegar Esther, conta pra gente, o que você achou desse espaço? Muito bom, bonito, gostei muito É isso aí, Esther Agora conta pra gente, Bianca, você vai aproveitar muito, vai brincar bastante? Vou aproveitar muito, brincar bastante, vou comer algodão doce É isso aí, gente, bora aproveitar agora que vocês vieram, ó, lindas, maravilhosas Obrigada, viu, meninas? De nada Estou aqui na presença da Patrícia e a Fran, as meninas que fazem parte da equipe Ordinete Patrícia, boa tarde, conta pra gente quais que são os serviços que já são ofertados aqui pela Ordinete Bom, pessoal, no momento a gente tem os planos de fibra ótica, né, a partir de 150 megas por 70 reais Temos também 200 megas por 80 e 300 megas por 99 Nós também temos um diferencial na cidade, né, que é o plantão noturno até 9 horas da noite durante a semana E todos os finais de semana e feriado até as 18 horas Isso aí, Patrícia Agora, Fran, conta pra gente quais que são as novidades aí da Ordinete Então, pessoal, nós inovamos agora, tá? Então, a gente trabalha agora também com produtos de tecnologia, tá? Acessórios aí pra computadores, garrafas, copo Stanley Então, a gente tá tendo aí uma variedade muito grande Tem muitas outras coisas também pra chegar pra vocês, tá bom? Meninas, muito obrigada Meninas, muito obrigada Estou aqui ao lado da Keyla Costa, que também não iria deixar de prestigiar esta reinauguração Boa tarde, Keyla Olá, boa tarde Hoje eu vim representando a CEMEI, Câmara das Mulheres Empreendedoras de Itamarandiva E a CICDL Viemos hoje prestigiar, né, essa mega reinauguração da Ordinete E parabenizar, né, Cleófas e Fernanda Estão de parabéns, uma estrutura sem igual É isso aí, Keyla, muito obrigada Obrigada E aí, Keyla, muito 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 obrigada tree